Bota mais uma música novinha aí Rascopani Eita galega, eu vou pro portão que eu tô chegando Três horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu Porque tu quer safado Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão que eu tô Se tiverendo conversa Conversa que nada Tu tá com saudade Do meu chá de raba Conversa que nada Tu tá com saudade Do meu chá de raba E tu só te ligo essa hora Porque tu faz no talão Deixa eu entrar e botar tudo lá E eu só te ligo essa hora Porque tu faz no talão Deixa eu entrar e botar tudo lá Tu não vale nada E ou muito menos Tu não vale nada E a galera da Portal, tamo junto de qua? E eu tô indo pra você, tu tava naquele movimento E eu tô indo pra você, tu tava naquele movimento Tô indo aí, mano Três horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer sacado Calma aí, amor, não desliga agora Abre o portão, aqui eu tô E eu tô querendo conversar Conversar que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversar que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora porque tu faz no talo Deixa eu entrar e botar tudo Eu só te ligo essa hora porque tu faz no talo Eu sou, eu sou, eu sou Balançando, balançando Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Então eu sinto o trago naquele movimento Então eu sinto o trago naquele movimento Réksa, amor, dia, amor, dia Oh, oh Tchau, tchau.